Nos anos 30, Salazar torna-se presidente do Conselho. As elites são poderosas, mas reduzidas, e o povo quer-se ignorante. Filho de camponês, camponês será. 1974. A revolução há muito esperada. Quase unânime e sem sangue. Com educação e saúde para todos. Inesperadamente, no entanto, tudo muda. Uma pandemia toma o nosso mundo de assalto e coloca em causa o modo como o viver. Mas subsistem velhas interrogações. Como a de saber se os nossos filhos irão viver melhor do que vivemos hoje. Nós portugueses. Partir para não chegar. Uma coprodução Fundação Francisco Manuel dos Santos, RTP. Quinta e sexta-feira, à noite, na RTP1.